Eu entendo, é isso, então acabou Nunca mais me olhe na cara Finja que nem me viu, que nunca existiu Que não fui alguém tão trouxa pra querer ser sua Que nunca estive nua na sua cama Que essa infâmia eu nunca midei Que eu nunca passei de uma desconhecida Sempre fazendo artista que não reconheço A sua presença que eu nunca olhei pra você Eu nunca enxerguei você Ah, quem é você? Alguém familiar Quem é você? Alguém pra esquecer Já não me lembro Já não te vejo mais Muito prazer E até nunca mais Tchau 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 Tchau